Dominou geral, sacudiu a praça Venha que o som é massa, rock de timbal, groove de capaça E a galera embala Tem que ter bola na rede pra dizer que é gol Vem dizer a todo mundo que no nosso amor tem que ter Uma balada pra gente dançar Estravada, libera e joga tudo pro ar Eu quero ser feliz antes de mais nada Estravada, libera e joga tudo pro ar Estravada, libera e joga tudo pro ar Eu quero ser feliz, ser feliz, ser feliz Libera e joga tudo pro ar Bua, bua, bua